Dito isso, vamos falar da vida à luz, vamos falar de agricultura sustentável, vamos voltar ao Frederico Oliveira, que está naquele batidão também, de ver o que está acontecendo, o que tem por trás desse ataque, dessa cigarrinha que não para, você põe 10 aplicações de inseticida e a bicha parece que ganha força. Onde está o problema? Frederico Oliveira foi ao IAPAR hoje, está ouvindo o técnico do IAPAR. Frederico, é com você. Lávio Batista, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, 22 de março, e o quadro agricultura sustentável para esta edição do programa Tempo e Dinheiro traz mais informações sobre o problema que os agricultores estão enfrentando no sul do país com a produção de milho por causa da infestação da cigarrinha e o enfesamento da cultura, trazendo aí prejuízos significativos para os produtores. Edivan Possamay, que é gestor de produção de grãos do IAPAR Paraná, fala diretamente de Pato Branco, no sudoeste do estado, e lá também a população da cigarrinha aumentou muito em relação à última safra, justamente por causa do clima mais seco que está atingindo a região, por causa do Laninha, João Batista. E ele também comenta sobre a necessidade do agricultor em buscar híbridos mais tolerantes à cigarrinha e ao enfesamento para trazer aí, quem sabe, uma produção mais eficiente. Está certo, João? Vamos ver a entrevista. Nós estamos já no segundo ano sobre efeito do Laninha, que são anos com menores chuvas. E aí, o que aconteceu? O que a gente viu no campo? A colheita da safra 2019, do milho safrinha, da segunda safra, os grãos, as espigas que ficaram na lavoura, em função da baixa umidade, poucas precipitações que ocorreram durante o cultivo subsequente, propiciou que tivesse vários fluxos germinatórios do milho dentro das lavouras. Então, o agricultor fazia o controle do chamado milho tiguera, porém, como o clima estava seco, nem todos os grãos germinavam, e na próxima chuva isso voltava a germinar, e isso acabou acarretando a chamada ponte verde, a continuidade de plantas de milho durante o ciclo, o que pode ter permitido com que o patógeno, o vetor que a cigarrinha e o patógeno que ele estava presente na planta, se perpetuasse durante todo esse período. Então, isso nos chamou a atenção que a permanência do milho tiguera foi uma coisa muito difícil de controle, apesar do esforço dos agricultores, mas ela não se mostrou tão eficiente. Porém, ainda existem algumas perguntas, algumas coisas que nos chamam a atenção. Como ele se esparramou tão rápido para a região sul, ainda é uma incógnita, porque a cigarrinha e o enfesamento, ele tem, apesar de ser um inseto migratório, que pode ser disseminado pelo vento, mas ele entrou muito forte de uma safra para a outra. Então, ainda tem algumas dúvidas que a gente não conseguiu ainda entender todo o contexto que fez com que ela, em uma safra, ela tivesse essa presença em toda a região produtora de milho no sul do Brasil e aqui na nossa realidade do sul, sudoeste do estado do Paraná. E o que a gente percebeu muito forte, Frederico, foi comportamento de híbridos. A gente verificou que teve híbridos, principalmente os mais plantados na região, tiveram problemas sérios, porque eles são mais suscetíveis ao problema e onde o agricultor fez opção por híbridos com tolerância ao problema do enfesamento, ele teve problemas, mas isso foram muito menores. Ele conseguiu manter um teto produtivo maior com relação aos demais agricultores. E nessa safrinha, então, a gente orientou os produtores a buscar esses híbridos que têm uma tolerância, só que ainda o mercado está se ajustando, porque tinha toda uma questão de produção de semente, que eles se programam para duas safras, e aí isso ainda não é uma coisa que conseguiu avançar muito com parte dos agricultores. E uma outra preocupação que também nos coloca nesse momento é com relação ao clima. A gente está aí com uma previsão de continuidade do Laninha, ele vai se perdendo intensidade, mas ainda ele deve perdurar por essa estação do outono. E se ele perdurar pela estação do outono, a gente vai ter o quê? Chuvas ligeiramente abaixo da média, porém bem mal distribuídas. Então, pode ser em locais que vai chover bem, mas tem locais que vai ter restrições hídricas. Então, a gente somando esses três fatores, o clima, atraso do plantio e o complexo de enfesamento, isso está nos deixando muito preocupados com relação ao abastecimento de mercado do milho. Uma outra situação que a gente vai ter que ponderar é a questão de mercado. Hoje está muito atrativo mandar o milho para fora do Brasil, com a questão de balança comercial, o preço do milho, do preço do comércio como está agitado e a demanda internacional. E aí pode favorecer ao mercado, nesse momento, mandar milho para fora, uma questão de rentabilidade. Porém, se a gente olhar a longo prazo, pode ser que isso impacte nos estoques de milho, principalmente pensando nos nossos complexos de produção de proteína animal, aves, suínos, o próprio leite. Então, isso pode ter um impacto, sim, para frente.